Volto, cão arrependido, tomando o seu café. Eu fico me olhando ali, é pra olhar pra cá, caras. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Caju, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Depois do que? Dois meses? Ela volta, assim, tipo, na cara de pau. Eu peguei o café e não tomei, calma. Ela volta depois de dois meses, como se nada tivesse acontecido, falando E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Caju. Mas porque, assim, teve lançamento, né? Então, assim, vocês não podem me culpar, né? Aconteceram várias coisas, como vocês podem ver, estamos o quê? No cenário diferente, porque Caju se mudou de novo. Mas hoje, a gente vai analisar os novos kits. Sim, saíram mais dois novos kits no Decimus 4. Teve uma atualização gratuita também, que eu preciso contar pra vocês o que veio e tal. Mas isso vai ficar como um próximo vídeo, então vamos começar. Estamos aqui com o Decimus Kit Banho e Higiene. Como eu falei, são dois kits novos que eles lançaram, com um tema de higiene e o outro pro Cass, que seriam ali, Lanzerias. Eu até engasguei. Porque, assim, é meio... Né? Meio estranho, mas vamos lá. Kit Banho e Higiene. Um cômodo familiar. Esse kit tem algo interessante para todo mundo, de graciosos decalcos para parede infantis e dentaduras de vovós. Eu li tudo errado, mas é isso aí. Três cenas de família realistas, adicionando pequenos detalhes para todas as idades. Espaço pessoal personalizado, blá blá blá. O próximo kit... Kit Moda Íntima. Novidades e roupas confortáveis. Atualiza o guarda-roupa e íntimo do seu sim são peças que seguem as tendências atuais de materiais, cores e padrões. Íntimo para todo mundo. Seria um íntimo ali, mais voltado para o Valentine's Day, que tá por aí, chegando agora em fevereiro. Que seria o dia dos namorados, que o nosso, no caso aqui, é em junho. Faz tanto tempo que eu não comemoro o dia dos namorados que eu nem sei mais. Então é um negócio um pouco mais romântico e tal. Beleza. Plan 2023 e o The Sims ainda não separou os kits. Tu me dedica a dané, criei aqui o que? Um cenário de banheiro, porque aparentemente nesse kit não tem bancadas. Vieram a todo 31 itens de decoração de banheiros aqui no kit de banheiro, que eu já esqueci o nome do kit. Uma coisa que eu achei muito interessante é que vieram interruptores. Interruptores de parede. Veio para o kit de banheiro, mas a gente pode usar na casa inteira. E isso é muito sensacional, porque a gente não tinha essa realidade dentro do jogo ali. Quando eles entravam no cômodo, o cômodo já acendia. Isso quer dizer que isso é funcional? Não. Nenhum dos itens de banheiro é funcional. Então eu vou começar aqui mostrando o interruptor. Muito bonitinho. Eu gostei bastante. Ele tem em duas cores, tá? Então ele tem aqui um meio marronzinho e um branquinho. Acabei colocando já todos os itens aqui em cima das bancadas e das paredes, para a gente tentar fazer esse vídeo ficar um pouco mais dinâmico, que já está sendo um pouco difícil. Temos aqui então dois conjuntos de toalha, né? Suporte de toalha, com toalhas usadas e toalhas recém colocadas. Eu achei isso bem legal, dá um ar um pouco mais vivo dentro do ambiente. Achei isso de veras interessante, eu gostei de verdade. E tem toalhas estampadas, toalhas sem estampas, lisas e tudo mais. Então está bem legal, eu gostei bastante. Esse daqui também tem as mesmas cores, só com um negocinho um pouco mais organizado. Vindo aqui para baixo, eu tinha mostrado esse interruptor. Essa luz aqui está meio estranha, né? Acho que assim fica melhor de ver, talvez. Esse interruptor de luz e tem esse daqui que é o de tomada, né? Que eu acho que vira tomada para ajustar. Gostei também. Mais um porta toalhas, então tem um porta toalha aqui virado dos dois lados, né? Que lado você coloca? Papelzinho para frente, papelzinho para trás. Comenta aí que eu quero saber. Vou te julgar. Tem também várias cores aqui do suporte, né? Eu gostei. Eu achei bem bonitinho também. E veio um novo suporte de shampoo, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no jogo, que é o de sempre, né? Que a gente só usa um. E aqui ele também tem algumas cores diferentes e alguns formatos. Gostei bastante, achei bem fofinho. Vem um desentupidor de pia, que eu preciso dar uma olhada se ele é funcional ou não. Boatos de que não é, mas eu estou animada para tentar ver isso. E eu gostei bastante, achei fofinho. Ter um desentupidor de pia com a escovinha, eu achei bem legal. Vem um sabonete em barra. Então tem ele aqui de algumas cores. Tem uma vela aromática. A vela aromática no banheiro é tudo de bom. Para você tomar um banho bem relaxante. Tem aqui o secador, que também não é funcional, é só decoração. Mas pelo menos tem uma decoraçãozinha aqui no jogador, não. Tem um secador jogado na pia. Bem interessante. Isso aqui são sais de banho. Papel higiênico em cima da bancada. Vamos falar sobre o papel higiênico. Nos Estados Unidos eles têm mania de usar aquelas caixinhas de lenço, né? Já tem a caixinha de lenço, inclusive, aqui no jogo. Mas no Brasil, a gente sabe, quando ele está resfriado, a gente pega um rolo de papel higiênico mesmo e leva para todo lado, né? Então, assim, gostei. Achei bem brasileiro isso aqui, na real. Pasta de dente aqui. Pastinha enroladinha e pastinha assim. Você começa a apertar a pasta de dente pelo meio ou pela ponta? Comenta aí que eu quero saber também. Pasta de dente, então, tem algumas cores diferentes, né? Cores não, sabores. Sabores diferentes de pasta de dente. Se gostei, eu estou mudando a cor da bancada. Aqui desse lado temos, olha só, loções. Uh, hora da beleza. Então, temos aqui creminhos. Temos a escova elétrica, que também não é funcional. Perceba que ela é gigantesca. Nem cabe na boca do sim esse negócio. Ela é meio estranha. Essa escova elétrica aqui, ela é meio gigante. Perceba perto da outra aqui do lado. Então, assim, uma bonitinha. Achei fofa, ó. Achei fofinha. Sabonete líquido. A gente gosta. Vocês estão vendo que tem uma pegada um pouco mais infantil às coisas? Eu achei um pouco estranho isso. Eu entendo até ter o decalquezinho ali pra parede, né? Pra casa que tem criança e tal. Você coloca assim pra criança querer tomar banho, que a gente sabe que é uma dificuldade. Beleza! Mas por que o tema das coisas também é infantil, assim? Eu não entendi muito bem. Por exemplo, se é um sabonete líquido. Né? Não sei. Mais um porta-escova de dente com pasta. A gente já tem um desse, mas legal. Tem mais opções, um pouco diferente. Tem um barbeador. Bonitinho também. Algumas cores dele. Bem legal. Mais saiz de banho com pente e uns creminhos. Então, mais decoração. Bem bacana, né? É só decoração, na verdade, esse pacote. Aliás, kit. Aqui tem umas toalhas dobradas. Quem sempre deixa também, esquece nos lugares. Tem um copo com uma dentadura e com um aparelho. Então, se você for um sim idoso, você deixa a dentadura. Se você for um sim um pouco mais jovem, você usa aqui o seu aparelho móvel. Que nojo. Né? Quem que guarda o aparelho dentro d'água? Mas tudo bem. Mais um creme, agora aqui, mais jogadinho. Tem também pentes. Uh! Senti falta da escova. Gosto de escova. E temos mais algumas loções aqui. Para os nossos sims usarem. Que eles não vão usar. Como eu falei, é só decoração. E, por último, não menos importante, temos tapetinho. O tapetinho que você deixa na frente do vaso. E tem o outro tapetinho também. Que tem alguns temas mais infantis. E uns temas mais lisos, mais adultos, né? Vamos dizer assim. O que que eu posso falar desse kit? Eu gostei. Assim. Nada é funcional. Porém. São itens que a gente gosta de usar para decorar. Né? A gente gosta de deixar o negócio um pouco mais realista. A gente sempre está reclamando. Ai, o deciso é realista. A gente não, né? Seis. O deciso é realista. Ai, que eu queria que fosse um pouco mais vivo. E não sei o que. E agora tá, né? Agora tem bagunça de banheiro. Todo mundo tem um banheiro bagunçado. Quem não tem que atirar a primeira pedra. Mas é isso. Agora vamos para as lingerie. Vou usar a dona cajuzeira louríssima aqui do jogo. Para dar uma olhada nas lingeries novas. Estou com medo. E como eu falei, em pleno 2023, assim, não separou os kits ainda. Então, começando aqui com a roupa de corpo inteiro. Seria quase que um pijama, vamos dizer assim, dona cajuzeira. Vamos lá. Então, temos aqui. Deixa eu dar uma aproximada. Uma calcinha sucia e uma camisa por cima. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem algumas cores. Bonitinhas. Esse aqui tá suave. Olha, esse eu achei bem bonito. O azul tá bem bonito também. E tal. Legal. Bonitinho. Gostei. Tem esse outro aqui. Que já é um pouco mais sexy. Um pouco mais transparência. Rendas e tal. Então, tem também algumas cores. Também tá bonitinho. Legal. Bacana. Uhum. E tem esse outro aqui. Que é tipo um macaquinho de pijaminha. Que também tá fofo. Parece ser tipo de cetim, de seda. Sei lá. Seda não. Não tá muito brilhoso, né? Não. É um tecidinho mais leve pra você dormir e tal. Se ficar bem tranquilinha. Da parte do corpo inteiro, eu gostei. Achei fofo. Né? Detalhezinho aqui nas costas. Com o negocinho de regular a alça. Gostei. Achei bem legal. De parte de baixo. Né? Que seria aqui as roupas de baixo. Vamos lá. Veio mais cinco itens. Lá vieram três. Mais cinco aqui. Então, são oito itens. Vamos lá. Parte de baixo. Gosto, hein? Gosto das roupas de baixo que tem essa fita. Acho bonito. Acho legal. Olha essa cor rostinha. Em degradê. Achei bonitinha. Ah, gostei. Eu gostei. Achei legal. Achei bacanãs. Achei bacanãs. Gostei muito dessa aqui. Achei muito bonitinha. Essa daqui. Vamos lá. Já tem uma transparência ali. Já tem um negócio mais assim. Mais ousado. Pãs. Bonitinha. Fininha aqui dos lados. E é isso. Essa daqui. Tem esse nome aqui em cima. Meandes. Meandes. Não sei. Pode ter sido feita com o pessoal que cria mod. Né? Acredito eu. Eu não fui atrás de informação. Tá? Então, não sei. Mas a pessoa foi ousada. Vamos ver aqui a bundinha entre as judeiras. Vamos ver. Não, gente. Coraçãozinho. Romântico. Pãs. Liso. Liso. Só na bundinha. Ó. Liso, liso, liso. Mas por quê? Ó. Essa daqui. Um pouco mais pra cima e tal. Beleza. As calcinhas das americanas lá. Das americanas não, né? Das mulheres americanas. Lá eles usam as calcinhas um pouco mais calçola, né? Mas não é legal. Não é chato, não. É legal. Não acho ruim. Bonitinha. A calcinha lisa de boas. E essa daqui um pouco mais sexy. E pãs. Uh. Com lacinho. Muito bonitinha. Tá. Eu achei ok até aqui. Menos essa. Essa daqui eu achei meio... Né? Não sei. Vamos ver de parte de cima como é que estamos. Tinha sido oito, né? Que a gente tinha contado. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze itens até então. Acredito que seja só isso mesmo. Então temos essa daqui. Este sutiã. Com as costas cruzadas. Tá bonitinho. Tá bacana. Eu gostei. Uhum. Achei bonitinho. Uhum. Esse daqui. Que combina com aquela calcinha que tem aquela faixa. Achei legal. Nada a dor. Não, é. Tem um detalhe nas costas. Bonitinho, ó. Eu gostei muito dessa cor. Achei muito bonita. Achei bacana. Acho que combina com as cajuzeiras. Aham. Esse daqui é o polêmico, né? Polêmico que tem o fecho. Tem a regulagem aqui nas alças. Pra não machucar. É um tamanho grande. Gostei. Achei bacana. Só as estampas que eu achei meio mé. Mas achei bonito, assim. Né? O caimento. Vamos falar assim. O caimento ficou muito bom. Esse daqui. Por que isso aqui embaixo? Não entendi. Essa parte de baixo aberta, assim. Ok. Vamos ver as cores. Cores bonitas. Cores vibrantes. Ok. Esse daqui. Tomara que caia, né? Minha taça que fala. De renda. Aliás, bordado, né? No caso. Achei bonito. Achei sereia. Não usaria, mas achei bonito. E esse daqui. Deixa eu descer um pouco as petiolas dela. Tá muito pra cima, né, gente? Mas, ó. Tem as regulagens ali. Tem o fecho atrás. Uma renda. Que é o que combina com esse daqui, né? Que faz conjuntinho. Vamos dizer assim. Mas tá bem bonitinho. É stripe que fala. Acho que é stripe. Essa faixinha aqui na frente. Bonitinho. Gostei. Achei bonitinho esse conjuntinho. Fofo. 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 Achei fofo. Pras mulheres, 14 itens. Vamos ver os masculinos. Que eu vou usar nela mesma, tá? Então, de parte de baixo masculina. A gente tem essa calça. Bacana. Bacana de boa. Tem uma luz estranha aqui nas fundilhas. Mas, ok. Tem várias cores. Bonitinho. Uma calça moletinho. Ó. Tem essa estampa aqui muito louca. Essa estampa de queijo quente. Ok. Ok. Essa é ok. Pra dormir bacanas. Temos essa cuequinha. Que é da... Do... 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 Por lá que eu falei pra vocês. E assim. As mesmas estampas, tá? Sem comentários. Mas, assim. Legal. Cuequinha legal. Gostei da cuequinha. Cuequinha bacanadas. Né? Só isso aqui que é desnecessário. Mas, tá. Tem mais uma cuequinha. Um pouco mais... Mais cavada. Vamos dizer assim. Vamos ver. Ok. Também. Bonitinha. Bonitinha. Ok. Tranquila. 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 Tem uma boxer. Olha só. Se não tá escrito zorba aqui, né? Mas... Temos uma boxer. Eu ia falar com uma transparência. Mas, eu acredito que não seja uma transparência. Ou é. Não sei. Mas, tá legal também. Com algumas cores. Bonitinha. Temos mais essa outra boxer. Também. Com as estampas estranhas. Né? Mas, tá bem legal também. Gostei. Achei bonitinho, gente. Achei bonitinho. Dá até pra usar uns de shortinho assim no jogo. Ninguém nem vai perceber. E tem mais esse daqui. Que é tipo uma samba canção, né? Que é uma cueca um pouco mais larguinha. Bonitinha também. Bonitinha também. Tem o tecido mais brilhoso. Aparentemente é de cetim. Então, eu gostei. Achei legal. Gostei. Aham. De corpo inteiro. Tem esse daqui com a calça. E um penoir. Né? É bonito. Também é aberto assim. Pra ela, né? Ficou estranho. Porque ela acabou ficando sem. Porque seria masculino. Mas, é isso aí. Faz acontecer que vocês não estão vendo nada. E é nóis. Ó. Bonitinho. Meu Deus. Ok. Bonito. 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 Gostei. Bonitinho. Legal. Bacana. Bacana. De parte de cima tem essa camisa. Que ela aparenta ser de cetim também. Que também tá bonitinha. Tem algumas estampinhas. Bacana. Que é tipo uma camisa de dormir mesmo. De cetim, sabe? E são ao todo, então, 24 itens novos do kit aqui das lingerie tudo. O que eu posso dizer? Né? Assim. Não tá ruim. Mas também não tá maravilhoso. Né? Assim. Os itens do banheiro não serem funcionais. É muito triste. Porque os cinzas poderiam sim entupir as privadas. Irem lá e usar o desentupidor pra desentupir. Mas ok. Cumpriu a proposta que ele passou. Que era de deixar o negócio um pouco mais realista. Um pouco mais vivo dentro do jogo. Então, gostei. E as lingerie eu gostei. Umas estampas ali desnecessárias. Porém, ok. Eu acho que tá dentro ali da indicação ali de faixa etária do jogo. Eu acho que tá ok. Apesar de ser um kit voltado mais pro Valentine's Day. Pro dia dos namorados. Um negócio um pouco mais adulto. Porém, ok. A idade indicativa do jogo é 14 anos. Então, ok. Não tá perfeito. Não falei isso, mas... É isso. Se vocês gostaram do kit, comenta aqui abaixo o que vocês acharam das lingeries e das bagunças de banheiro. Eu quero saber qual o item favorito de vocês de cada um desses kits. Lembrando que em breve trarei sorteios dos kits pra vocês, como eu sempre faço. Mas é isso. Não esqueçam de olhar o vídeo clicando muito em gostei. De se inscrever nesse canal. Caso ainda não seja me inscrita ou inscrito. Demorei dois meses pra trazer um vídeo, mas trouxe o que? Um vídeo gigantesco pra vocês. Tá bom? É isso. Links de redes sociais na descrição. Estou sempre presente nas outras mídias. E eu vejo vocês por lá também. Tá? Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!